Bem-vindos à Boca no TV Lisboa, hoje com a presença de La Chanson Noir e o tema Marinheiro de Aguardente. Amor e sangue, velas e mar, morto de abrigo, sempre a chamar, de rotejo à rosa, tanto a arrolhar. Sei o sedento me amparar, não sou marujo, nem sei roubar, um saltimbanco de bar em bar. Do carmo à rosa, sempre a chamar, véu de água ardente, estou-me a afundar. Amor e sangue. 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 The God The God No lugar Sem ter Charles, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Estou aqui a mim nas alturas, homem. Com essa cartola até ficas mais ou menos da mesma altura, portanto estamos bem. Exato, faltam-me os saltos altos. Faz pessoas que não te conhecem lá em casa, tu já estás aqui um profissional da Balcony TV. Já estás quase a ganhar o teu porta-chapes também. Já tinha saudades de vir à Balcony. O que é interessante é que como a Balcony já teve várias vistas maravilhosas sobre a cidade de Lisboa, dá para aproveitar o facto e tentar meter-me no meio de vocês cada vez que me muda a vista. E a gente agradece, a gente agradece. Para as pessoas que não te conhecem lá em casa, fala um bocadinho do percurso de La Chanson Noir, como é que tudo isto aconteceu? La Chanson Noir começou basicamente como um projeto paralelo ou uma banda que tinha na altura. senti uma necessidade de criar uma coisa onde fosse um ditador tirânico e não precisasse de perguntar a opinião de ninguém e a partir desse momento soube que não havia maneira de voltar atrás e não há outra alternativa senão ser um ditador tirânico para poder fazer a música que gosto. Gostas de tiranizar a ti próprio? Gosto, gosto, gosto. Sou o único tipo que não me consigo despedir. E tu já vais agora no teu quarto de trabalho? Já estás a preparar o teu quarto de trabalho? Exatamente, estou a preparar o quarto disco La Chanson Noir. Este tema, o marinheiro de água ardente, que é efetivamente um tema que fala sobre a cidade de Lisboa, sobre o bairro alto, sobre o cais de Sodré. E é efetivamente um appetizer para o quarto disco La Chanson Noir, que sairá no próximo ano. Esta é uma, digamos, uma pequena janela para o próximo disco, que vai ser um disco mais denso, um disco mais lento, se calhar também, mas mais denso e mais negro. Portanto, já nos vais embebedar primeiro, que é para a gente já estar preparados para a pancada, não é? Geralmente é a minha técnica de sedução pessoal ou profissional one-on-one, que é primeiro embebedas alguém e depois fazes uma proposta. Acho que sim, acho que resulta. Também já experimentei e resultou. Onde é que as pessoas podem ir seguindo este teu percurso e esta tua música definitivamente diferente e excêndrica? Eu gostava de ser excêntrico no sentido de ter ganho o Euro Milhões. Esse é meu. Pronto. É fácil, La Chanson Noir está nas redes sociais, basta procurar por La Chanson Noir no Twitter, no Facebook, há um canal do YouTube também. Existe o site do projeto, que é lachansonnoir.net e podem procurar no site da editora, da Necrosinfonico, necrosinfonico.com, vão encontrar lá discos de La Chanson Noir e de imensos outros artistas extraordinários e excêntricos. Vamos com certeza verificar isso e vamos ficar à espera do teu novo disco, eu pelo menos vou. Foi Charles Sangnoir com La Chanson Noir, aqui na varanda da Balconia TV Lisboa. Back in ETV! 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 E aí